Ela gosta quando o caveirinha pega Aperta a cintura e puxa o cabelo dela Quando ele toca ela fica descontrolada Louca loloucona vai descendo e não para Louca lolouquinha vai travando e não para Louca embrasada vai subindo e não para Ela gosta quando o caveirinha pega Aperta a cintura e puxa o cabelo dela Quando ele toca ela fica descontrolada Louca loloucona vai descendo e não para Louca lolouquinha vai travando e não para Louca embrasada vai subindo e não para Já passou da meia noite já era ninguém segura A novinha quando bebe é capaz de qualquer loucura É capaz de descer pra um é capaz de descer pra vários Ela nem quer saber se vai ter comentário Caveirinha e o romântico deixou ela nesse balo Ela gosta quando o caveirinha pega Aperta a cintura e puxa o cabelo dela Quando ele toca ela fica descontrolada Louca loloucona vai descendo e não para Louca lolouquinha vai travando e não para Louca embrasada vai subindo e não para Ela gosta quando o caveirinha pega Ela gosta quando o caveirinha pega Ela gosta quando o caveirinha pega Aperta a cintura e puxa o cabelo dela Quando ele toca ela fica descontrolada Louca loloucona vai descendo e não para Louca lolouquinha vai travando e não para Louca embrasada vai subindo e não para Ela gosta quando o caveirinha pega Aperta a cintura e puxa o cabelo dela Ela gosta quando o caveirinha pega Aperta a cintura e puxa o cabelo dela Quando ele toca ela fica descontrolada Louca loloucona vai descendo e não para Louca lolouquinha vai subindo e não para Louca loloucona vai descendo e não para Ela gosta quando o caveirinha pega Aperta a cintura e puxa o cabelo dela Quando ele toca ela fica descontrolada Louca loloucona vai descendo e não para Louca lolouquinha vai travando e não para Louca lolouquinha vai subindo e não para Louca lolouquinha vai sucumbi Quando ele toca ela fica descontrolada Louca lolocona vai descendo e não para Louca loloquinha vai travando e não para Louca embrasada vai subindo e não para Louca!